Reality shows com pessoas confinadas não são mais novidade nos dias de hoje Big Brother, de férias com ex, a fazenda, a lista é grande Mas e se eu te disser que essa fórmula já foi usada não pra entreter ninguém em casa Mas em um experimento científico flutuante lá nos anos 70 Eu sou a Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres E nesse vídeo eu vou falar do que ficou conhecido como a balsa do sexo E você vai entender porque ela é considerada um dos experimentos mais estranhos de todos os tempos Antes de mais nada eu vou contar como surgiu essa ideia O pai dessa ideia foi o antropólogo espanhol-mexicano Santiago Genoves Que é uma das grandes referências mundiais em antropologia física Doutor em antropologia pela prestigiada Universidade de Cambridge aqui no Reino Unido Ele dava aulas na Universidade Autônoma do México naquela época Tudo começou com um sequestro em novembro de 1972 Quando Genoves estava voando da cidade mexicana de Monterrey Onde participou de uma conferência sobre a história da violência Pra cidade do México De repente um grupo assumiu o controle do avião Exigindo a libertação de alguns companheiros que estavam presos Ao escrever sobre essa experiência mais tarde Ele contou Era bom demais pra ser verdade Imagina a ironia Eu, um cientista que passou a carreira toda estudando comportamento violento Acabar dentro de um avião sequestrado Toda minha vida eu tentei saber por que as pessoas brigam E entender o que realmente acontece na nossa mente Pois bem, a experiência nesse sequestro inspirou Genoves a criar algo parecido E assim poder observar o comportamento humano em detalhe Para colocar esse plano em prática Ele lançou mão do que tinha aprendido em uma experiência anterior O cientista tinha ajudado anos antes um aventureiro e etnólogo norueguês Chamado Thor Heerdahl A construir as embarcações de Papiro, Raon e Radosh No estilo dos barcos do Antigo Egito E fez parte de uma tripulação multinacional Que cruzou o Oceano Atlântico Pra mostrar que os africanos poderiam ter chegado à América Antes de Cristóvão Colombo Durante essas viagens ele aprendeu o que todo marinheiro sabe Não há um laboratório melhor pra estudar o comportamento humano Do que um grupo confinado flutuando em alto mar Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu, né? Sim! Ele decidiu colocar um grupo de desconhecidos Pra viajar juntos em uma embarcação pequena E ele foi junto Ele mandou construir um barco de 12 por 7 metros Com uma pequena vela e uma cabine Onde havia espaço só pra o corpo de cada um deitado Segundo ele contou na revista da Universidade do México em 1974 Pensa nessa situação O chuveiro e o vaso sanitário ficavam ao ar livre E eles tinham de fazer tudo na frente um dos outros A balsa foi batizada de Akali Que na língua nahuatl, o idioma dos aztecas Significa casa na água Dez pessoas viajaram nela por 101 dias Sem motor, energia elétrica Nem chance de voltar atrás Não haveria nenhum outro barco acompanhando eles E ele queria causar confusão mesmo Tratou logo de pensar em estratégias Pra provocar conflitos entre essas pessoas Genovés queria ver se verificava com os humanos O mesmo que acontecia com ratos de tipos diferentes Trancados em laboratórios em espaços pequenos Agressão e violência Ele publicou um anúncio atrás de voluntários Em vários jornais internacionais E centenas de pessoas responderam interessadas Foram escolhidos 4 homens e 6 mulheres de nacionalidades, religiões e contextos sociais diferentes Para, abre aspas, criar tensões no grupo Uma dessas pessoas virou a capitã do barco A sueca Maria Bjornstein, de 30 anos Ele decidiu dar papéis importantes a todas as mulheres a bordo Deixando para os homens as tarefas insignificantes Será que dar poder às mulheres levaria a menos ou mais violência? Em 13 de maio de 1973 A balsa Cali finalmente saiu de Las Palmas Nas ilhas Canárias, na Espanha E foi lançada em alto mar Como uma espécie de ilha flutuando em direção ao destino A ilha mexicana de Cozumel E agora você está se perguntando Mas Malu, por que esse barco ficou conhecido como a balsa do sexo? Pois bem, explico já É claro que uma ideia dessas atraiu a imaginação das pessoas E a imprensa fez questão de aproveitar Não tinha câmeras para mostrar tudo Como acontece nos realities da TV hoje em dia Mas os poucos minutos de conversa por rádio Que jornalistas tiveram com as pessoas a bordo Foram suficientes para que os tabloides criassem histórias mirabolantes Os jornais estampavam manchetes como As orgias na jangada do amor Ou O segredo da balsa do amor Houve textos até sobre o fato da capitã usar biquíni Coisas que fizeram com que o projeto começasse a ser conhecido como a balsa do sexo Pois bem, se por um lado a vida a bordo não era bem o que os jornais pintavam Por outro, o sexo também fez parte do cardápio dos experimentos do antropólogo Segundo ele, estudos científicos com macacos Mostraram que existe uma conexão entre violência e sexualidade E que a maioria dos conflitos entre machos É consequência da disponibilidade de fêmeas que estão ovulando Para verificar se acontecia o mesmo entre seres humanos Genovell selecionou o que ele chamou de participantes sexualmente atraentes E colocou entre eles um padre católico de Angola Chamado Bernardo Apenas para ver o que acontecia Já que em suas palavras o sexo está ligado à culpa e à vergonha No bom português, o cientista queria ver o circo pegar fogo Mas acabou decepcionado Embora várias pessoas ali tenham tido relações sexuais Isso não gerou tensões no grupo E essa não foi a única decepção dele Genovell chegou a dizer que seu objetivo maior era descobrir como criar a paz na Terra E que para alcançar isso, era essencial entender a agressividade dos seres humanos Mas com o passar dos dias, o único indício de comportamento violento Ocorreu quando um tubarão se aproximou da balsa O cientista escreveu que para sua grande surpresa Não houve ciúme sexual, tampouco conflitos entre os participantes Após 51 dias de convivência em alto mar, ele registrou frustrado Ninguém parece lembrar que estamos aqui tentando encontrar uma resposta Para a questão mais importante do nosso tempo Podemos viver sem guerras? Ele levou um tempo para notar que seus métodos estavam fazendo efeito Causar irritação e despertar agressividade Mas só que não do jeito que havia imaginado Olha só o que ele concluiu Me dei conta que o único que havia mostrado qualquer tipo de agressividade ou violência na balsa Tinha sido eu Mas havia algo ainda pior Sob tanta pressão, os participantes passaram a ter sentimentos sombrios pelo cientista Mais de 40 anos depois, algumas das pessoas contaram que viveram ao cineasta sueco Marcos Linde Que fez um documentário sobre essa história, chamado A Balsa E segundo uma delas, a engenheira americana Fé Simor Todos chegaram a pensar em matar as genovés De acordo com relatos, o cientista acabou se comportando como um ditador Tanta era sua vontade de fazer o experimento dar certo Ele chegou ao ponto de tomar o comando e se declarar capitão Com toda aquela tensão e privações em alto mar O grupo aborda e imaginou várias estratégias para matá-lo Jogar genovés ao mar, injetar drogas que causariam uma parada cardíaca Mas eles não fizeram nada disso Resolveram os problemas com o cientista na base da diplomacia Assim como todas as outras desavenças que surgiam Totalmente diferente do que ele tinha imaginado Quando a balsa chegou ao México Todos que estavam a bordo foram mantidos isolados por uma semana E submetidos a uma série de exames Genovés passou por momentos difíceis durante os exames E sofreu com as críticas feitas ao experimento Mas seguiu em frente com sua carreira de prestígio como antropólogo Com suas aventuras flutuantes Tempos depois, navegou sozinho para conhecer a si mesmo E teve uma farta produção de artigos e livros Entre várias outras coisas, antes de morrer em 2013 Para os voluntários, a viagem começou e terminou como uma aventura E apesar do perrengue, eles criaram um vínculo que se mantém até hoje Ao jornal britânico The Guardian O diretor do documentário sobre a balsa Disse que Genovés poderia ter encontrado o que procurava Mas não com suas estratégias mirabolantes Se ele tivesse ouvido a explicação das pessoas de por que estavam na balsa Maria fugindo de um marido abusivo O racismo que Fê tinha sofrido Ele teria aprendido sobre as consequências da violência E como às vezes podemos superá-la Suavizando nossas diferenças Que história, não? Se você quiser mais detalhes, clica no link aqui embaixo Para ler o texto sobre o assunto E aproveita para comentar e compartilhar, por favor Até a próxima, tchau!